Vamos ver quem vai levar um depósitozinho. Peixeco? Peixeco? VAR NO PEIXECO! VAR NO PEIXECO! Ele tava interagindo pra caralho. Tá lá, tá lá. Tava quase dormindo já, Saulão. Posso fazer um pedido humilde? Não tenho Prime de CS. Jogo na conta de um amigo. Então tu me tira uma skin que vale o preço do Prime e depois tenta tirar uma faca ou qualquer outra coisa. Pode, pode. Pedido humilde, pedido humilde, pedido humilde, pedido humilde. Pedido humilde, pedido humilde, pedido humilde, velho, pedido humilde. Vamos lá, vamos depositar 100 DOL pra ele aqui. Vou colocar por Pix, mesmo. Quanto é o Prime? Acho que é 70 conto, mas daí tem a taxa da Valve. Mano, quer apostar quanto que o Prime dele já vem só nas caixas grátis? Pega a visão, nas caixas grátis eu já pego o Prime pra ele, velho. Eu acho que não vai dar, não. Que cara é essa? Pensando que porra eu vou fazer pra conseguir comprar o CS Prime pra ele com 6 DOL. Aí tem 6,29. Nós precisamos de uma skin de uns 20 DOL, mano. 21%. Será que a gente consegue o CS Prime pra ele assim? De graça! Vai, vai, bora! Toma o CS Prime de graça, então toma. Ah, tu queria o CS Prime aí, né? Tá lá, velho, tá lá. E ó, 15% pegamos pra ele aqui, ó. De graça, 100 reais. Por que de graça, Saúlinho? Porque eu depositei 100. 100 virou 140, porque o cupom sorte dá 40% de bônus. E a gente pegou pra ele aqui essa USP Trader. Agora, irmão, tu que tá começando agora, vai começar a jogar o CSzinho. Porra, o CS grátis nem conta como CS. Né, velho? Vamos lá, vamos tentar uma faquinha pra você da mais barata. Sabe por quê? Porque tu começou agora, tu não pode chegar. Tu não pode chegar e já chegar de Butterfly. A lei da regra selvagem é ser que você começar na navaja. Tem que começar na navaja. Não pode, não pode. O começo é na navaja, velho. Não existe isso. Ah, quero chegar na Butterfly. Não, não, não. Começa na navaja. Então toma, navaja. Ai, caliquinha. É o Peixeco, porra. Pronto, agora que tu já tá de navaja, tu tem que começar como? Tu tem que começar de baixo. Tu tem que começar. Não é uma alpe, Dragon Lore. Tu tem que começar na alpe da Cobrona. É, tu quer chegar segurando na Dragon Lore? Não, tu vai chegar segurando na Cobra. Tu vai chegar segurando na Cobra. Vai, com um dólar. Não, tu tá cheatado, Peixeco. Não, Peixeco, tu já chegou cheatando, é isso? Tu já chegou cheatando horrores? Acabou de chegar, já tá cheatando, velho. Aí, de quatro aprimoramentos, três deu bom. Peixeco já começou cheatando, gás. Não, ele chegou segurando na Cobra. Agora ele vai ter que segurar na banana, né, velho? Não tem como. Um dólar também, um dólar. Um dólar pra pegar a banana pra ele, velho. Impossível dar 127 vezes errado. Impossível. E sabe o que é mais engraçado? Mesmo se der 127 vezes errado, a gente já tá no lucro. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Porque o Peixeco é tão cheatado que com 10... Já deu bom aqui. Com 17 dólares de bônus, ele já pegou uma USP de 20 dólares, Uma faca de 100 dólares, uma AWP de 4 dólares, uma 5-7 de 2 dólares. E a gente nem chegou nos 100 dólares que a gente depositou pra ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Peixeco, velho. Peixeco, agora eu quero uma AK-47 good pra tu, só que não pode chegar. Já chegar na AK-47 top. Não, Peixeco. É a AK-47 de 15 doll. E a padrão pros jogadores de CS é headline, velho. É headline. Todo mundo começa com uma headline. Todo mundo começa com uma headline. Todo mundo aqui, ó. De 20 doll aqui, ó. E o Peixeco ganha essa AK com 5 doll, viu? Com 5 doll ele pega essa AK. É regra. Primeira AK da vida tem que ser uma headline. Ou uma Safari Mesh. Mas aí também já é querer gastar demais o Pachecão, né, velho? Já é querer gastar demais o Pachecão se a gente pegar uma Safari Mesh pra ele, né? Porra, gastamos a zica na headline. Eu acho que é legal a gente ir na luva, hein? Se não vier nos próximos dois tiros, eu vou na luva. Não veio, eu vou na luva. 16%. Ai, Peixecão! Toma, Luvinha, então, Peixecão! Toma, Luvinha! Não, já tá lá, velho. Já tá lá. Já tá de faca, já tá de luva, já tá de USP, já tá de 5 e 7, já tá de ALP, tá ligado? Só que a gente não pode chegar mimando o Peixeco, velho. Tipo, ah, toma aqui. Butterfly. Luva de 500 doll. Handwaps slouter. Não, é a luva Hydra Globe Hattler. E é Navage Scorched. É que essa headline tá dura. Essa headline tá dura, velho. Tá dura nada. Tá lá, Peixeco. Tá lá, Peixeco. Toma aí, pô. Toma aí, toma aí, toma aí. Peixeco, impossível tu ripar nessa desolete, Peixecão. É tua, é tua, é tua. Gastamos mais? Mas como nós tá no Profit já mesmo, se dane, né? Se dane, né? Se dane. Ó, a casinha dele chegou. A casinha dele veio testada em campo. Veio sem adesivo, né? É, terei adesivo também pediu demais, né? Mano, que lucro absurdo que nós fizemos na conta desse moleque, viu? E ele pediu, ele foi muito humilde, velho. Ele falou, pô, Saulão, na moral, antes de tentar pegar a faca, pega um skin pra eu comprar o Prime, velho. E olha aí o que que deu. Os humilhados serão exaltados, já dizia a Bíblia. Montamos o inventário do iniciante do CS, velho. Esse é o inventário base de todo mundo que começou, tipo assim, todo mundo é complicado, né? Mas da galera que não tem a tocha. O meu inventário, o meu, o começo de inventário meu foi assim, velho. Da galera assim, eu, 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 o meu inventário era bem humilde, velho. Começo de inventário meu foi isso, uma navaja. Na época não era navaja, a navaja da minha época era a Falcon. E a minha primeira faca foi a Falcon Scorched. Na minha época não existia luva. Então a minha luva, eu já, já tinha canal no YouTube, já tinha skin. Então a minha primeira luva, eu nem lembro qual foi a minha primeira luva. Eu ganhei no CS Gonete e tipo, eu já tava, não lembro qual foi a minha primeira luva não, velho. Mas assim, as skinzinhas que eu tive, a minha primeira AK foi a Headline. Minha primeira M4 foi, não foi a Desolate, foi a Rei Dragão. Minha primeira Alpe foi a Warmingod. E a AK Headline na época era 22 reais. 17. 17 reais na época. 17 reais a Headline e a Rei Dragão era mais ou menos isso também. 15, 16 reais, velho. Vou pegar aqui a Deserte. Minha primeira Deserte foi a Corinthiano. Porra, por que que essa daqui veio veterana de guerra se ela era mais cara que as outras? Aí trollou, porra. Ah, mas tá aí com a Deserte aí, veio veterana mesmo. Pegou uma Glock pra ele. Qual foi a minha primeira Glock? Já sei. Tá lá, pegamos a Glock do menino já também. USP Guardian, tava aqui em cima. Minha primeira USP que ficou bastante tempo no meu inventário era a Guardian. E depois eu mudei pra aquela outra. Guardian, Guardian, Guardian. Padrão do CS brasileiro. Tá lá, já pegamos pra você a USP Guardian aí. Humilde. Toma. Agora, o que que a gente precisa pra ele? Já pegamos AK, já pegamos M4, já pegamos luva, já pegamos faca, já pegamos 5-7, Alpe. Essa USP ele vai ter que vender pra comprar o Prime, então essa USP a gente desconsidera. A gente tá pensando no inventário dele na moral. Porra, ele é novo. Ele vai ter que jogar com arma de gente nova. Tem que ter uma P90. Era muito essa daqui, velho. Joguei muito tempo com a P90 módulo. Muito tempo, muito, muito, muito tempo. E eu colei um adesivo nela. Nem lembro qual que era o adesivo agora, mas era um adesivo bonitinho. Bem no meio dela o adesivo ficava grandão. Essa é raiz. Raiz, porra. Inventário raiz que eu tô montando pra ele, velho. Tô montando inventário Nutella pra ele, não. É inventário raiz, velho. Abismo. Eu tô montando pra ele o inventário que era meu, velho. Bem semelhante com o que era meu. Aí, já veio de primeira. Coisa boa. Eu usava ela e mais uma. Era o combo. It, hat, sei lá. Era ela e a 12. Era a mesma skin, velho. Era a mesma skin. Era, era as duas a mesma skin, velho. Pô, mano, a gente tá montando o inventário completão pro inscrito, velho. Completo, tipo, completão mesmo. E tudo com skin da horinha, viu? Tudo com skin da hora. Já tem a luva. Mano, ele não tinha skin nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero skin. Agora, olha só. O inventário dele tá cheio, pô. Tá cheio. Quantos dol tu depositou pra pegar tudo isso? 100. Foi 100 dol pra ele, pô. 100 dol usando o cupom SORT 40% de bônus. Pessoal, o inventário no momento já tá 1.200... Caralho, 1.286 reais? É, é. Vai falando das skins marromenos aí, né? Tá lá, então. Tá lá. Eu jogava, eu gostava de jogar de fama. Survival Z. Quem nunca teve uma Survival Z na vida, mano, é muito Nutella, tá bom? Quem nunca teve a Survival Z na vida é Nutella nível máximo. Eu tive várias, usava pra trocar por caixa. Paga logo essa daqui que eu quero em uma skin diferenciada. Aí, legal. Pagou, pagou, pagou. Eu quero em uma que marcou a minha jogatina. MP7. Lembro como se fosse ontem eu jogando com essa MP7, velho. Urban Hazard. Essa daqui eu gostava muito. Paulão, faltando uma skin, estamos com 1.329 reais no inventário do Peixeco. 1.329, faltando 5 reais. Então, 1.335, vamos colocar. 1.335 reais em dólar. Mano, o Profit aqui na conta dele foi de 263 dólares. A gente depositou 100 doleta pra ele, velho. 100 dólares virou 263 reais. E a gente montou logo um inventário inteiro pra ele. Um inventário completão, velho. Foi muito bom. God demais, hein, clã? Lembrando, guys, quem depositar no CSGONET usando o cupom SORTE... Ó, e ele sempre deposita, ó. Ele deposita 1 dólar, 1 dólar, 3 dólares. E sabe por que ele faz esses depósitos? Pra participar dos sorteios relâmpagos. Com certeza ele tinha o sonho de ganhar um sorteio relâmpago, acabou que ele ganhou um sorteio de depósito. A gente forrou aqui na conta dele. E o Peixecão aí, sorteio AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas. Participa lá, você pode participar do sorteio mensal. Aí a USP que nós pegamos pra ele, tá aqui, ó. Ele vai ter que vender essa USP pra comprar o Prime. Ainda vai sobrar um dinheirinho na conta. A gente pegou a 5-7 Monkey Business, que é a da Bananona. Ele vai ter que segurar na banana. Ao mesmo tempo que ele segurar na banana, ele vai estar de Alpe e já vai... Puxou a banana, segurou na banana. Puxou a cobra, segurou na cobra. Peixecão, tá good. Pegamos a luvinha pra ele aqui também. A luva, hidra, cascavel. E aí como? Combina, né? Cobra, banana e cobra de novo. Cobra, banana e cobra. Porque a luva é cascavel. Então, a todo momento, ele vai estar com a cobra na mão. AK-47 linhas vermelhas. Padrão, né? Ela veio com float 031. É uma AK muito bonita, muito sensacional. E mais pra frente, ele pode pensar até em comprar uns adesivos vermelhos pra deixar a AK dele mais bonita ainda. Faquinha, navaja, brasas. Tá lá, coisa boa. Float 029. Ele vai conseguir matar a galera com estilo. M4A4 Desolate Space. Essa Desolate que é uma skin sensacional. Muito linda. A maioria da galera antiga do CS deu uma enjoada dela. Por que deu uma enjoada? Porque todo mundo tinha. Quando lançou essa skin, todo mundo tinha essa Desolate Space. Ela tá barata, mas é muito linda. Muito linda mesmo. Ela é fio de teste... Fio de teste não. Minimal Air Float 012. Desert Eagle Deco Bronze. Acabou vindo bem veterana mesmo, né? Mas tá bom. Depois ele pode vender e trocar por outra. USP Guardian Stat Trek. Bonita, bonita. Esses adesivos aqui eu achei que não combinou não. Dá até pra você raspar esse adesivo e deixar só o da Big. Não combinou não. O cara pegou uma skin azul e colou um monte de adesivo vermelho. B90 Módulo. Essa skin é muito bonita dentro do jogo. Ela brilha bastante. No CS 2 existe um mundo e ela tá bem bonita. Glock Elemental Water. Float 037. Veio Field Tested. Bonita pra caramba. Scout Abismo. Scout Abismo. Eu já tive todas essas skins aí. É um inventário raiz, velho. Inventário raiz. Mac 10 calor. Mag 7 calor também. Nossa, essa Mag 7 é bonitona, velho. Ela é bonitona, bonitona. O agente. Macoy duas vezes. Não é uma. É duas vezes. O agente. Camisa Vermelha. Conhecido como Wave Gel. Pelo que o chat falou, né? Pelo que o chat falou. MP9 Veneno Mortal. Bonita, bonita. Famas Survival Z. MP7. Perigo Urbano. Linda. Maravilhosa. Nossa. Consigo visualizar como se fosse ontem eu jogando com esse MP7, velho. E a Galil Pedra Gelada. Olha a pedra. Também é muito linda. Também é muito linda, velho. A gente depositou 100 dólares. Forramos 1.350 reais. Montamos um inventário muito foda pra ele. Essa USP, infelizmente, ele vai ter que vender pra comprar o Prime. Ou então ele vende outras skins pra comprar o Prime. Mas se eu fosse ele, vendia a USP e não se desfazia desse inventário legal. Eu manteria esse inventário aí pra jogar um CSzinho de qualidade. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se você quiser participar dos sorteios de depósito na conta dos inscritos, vem pra Twitch, twitch.tv barra saulo. O cupom no csgol.net é SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Você participa do sorteio mensal de 45 mil reais em skins. Sendo uma K47 Gold Arabesque de mais de 24 mil reais. É, papito. E mais 5 facas Doppler. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto